Após toda a publicização do caso do Rio de Janeiro, anteontem, a Anvisa, ainda não chegou um documento formal, Juliana, mas a Anvisa fez de forma informal uma recomendação. A partir deste momento, de forma preventiva, o município de Goiânia tomou as medidas de não vacinação de gestantes com a vacina AstraZeneca até que o caso seja esclarecido. Portanto, desde a data de ontem, no período matutino, nós já deslocamos as gestantes que estavam agendadas em unidades que não tinha a vacina Pfizer para as unidades que tinham a vacina Pfizer. Então, o que nós orientamos, inclusive, na data de hoje? Você que está gestante, maior que 18 anos, que entra nos critérios do Ministério da Saúde, tanto fase 1 quanto fase 2, busque o agendamento em uma das nossas 12 unidades de saúde que estão realizando a vacinação contra a Covid-19. Nessas unidades, nós já reorganizamos as doses de vacina para que seja aplicada a vacina Pfizer neste povo. Certo. Agora, secretária, conta para a gente essa questão da redução da idade. Agora foi para 45 anos? Quem tem comorbidade, quem tem 45, já pode se vacinar? Já pode procurar um posto? Pode sim, Juliana. Lembrando que tem um agendamento para não gerarmos aglomerações. Ontem, no horário do almoço, fizemos um diagnóstico parcial e, após o encerramento, fizemos uma grande reunião para verificar o cumprimento dos grupos das vagas que tínhamos no agendamento e verificamos que conseguíamos, em relação à quantidade de postos que estamos oferecendo, são 22 postos da vacina contra a Covid-19 no município de Goiânia, nós vimos que daríamos conta de fazer essa ampliação com segurança para a população. Então, publicizamos isso ontem e hoje nós aguardamos que todas as nossas várias sejam preenchidas com o agendamento desse público alto, deste momento da campanha. Certo. Secretária, e como é que fica a distribuição das doses da Pfizer? Já começa hoje, né? Sim, Goiânia já está preparada. A Pfizer a gente recebe geralmente escalonado pela característica da própria vacina, pelas especificidades de armazenamento, mas nós já estamos organizando toda a ação dessa semana, inclusive com a propositura de uma grande ação para conseguir fazer uso de todas as vacinas e vacinar a população o mais rápido possível. Essa semana, Juliana, nós vamos chegar à capital a meio milhão de doses aplicadas. Provavelmente, na data de hoje, a gente já alcança esse número. Como é que está a questão, secretária, dos postos de vacinação que a gente tem aqui, tanto para pedestre quanto para quem vai de carro, né? Quantos a gente tem ativos hoje? Houve alguma outra ampliação que na semana passada a gente teve, né? Sim, lembrando que esta semana, Juliana, nós estamos com duas grandes campanhas, né? Da vacinação contra a Covid-19 e da vacinação contra a influenza. Então, os drives estão fazendo influenza que entramos no grupo de idosos e professores também. Em relação à Covid-19, nós temos 22 postos entre escolas, unidades de saúde que estão fazendo este atendimento. Convido a população a consultar o site Imunizagim, no site da Prefeitura de Goiânia, que tem todas as informações dos locais de vacinação, dos grupos prioritários, e você pode buscar aquele que for mais perto da sua residência. Tá certo, secretária. Muito obrigada, viu? Eu fico esperando o dia que a senhora vai entrar aqui para falar assim, Ju, nós vamos acompanhar vocês e o pessoal de todas as emissoras do Estado para tomar vacina. Ó, amanhã começa a vacinação do pessoal da imprensa. Não vejo a hora, viu, secretária? Nós também, viu, Juliana? Que vacinemos o mais rápido possível a nossa população goianiense. Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho, viu? E aí, viu?